Olá pessoal, eu sou a Eugenia Zaguedes, farmacêutica, terapeuta integrativa, psicanalista. E hoje nós vamos fazer uma coisa diferente, que eu tô com as minhas amigas aqui, a Lília Barros e a Bete Oliveira. A Bete Oliveira que é terapeuta e a Lília Barros que é psicanalista. Minha amiga, assim, não vou nem falar quantos anos, né? Porque senão a gente entrega a nossa idade. Mas assim, nós estamos numa parceria de um super evento que vai acontecer dia 24 de agosto ali no auditório do Emoan, no segundo andar. E a gente veio falar um pouquinho disso aqui com a chamada O Que Não Te Contam? O que você não sabe da saúde? O que não te contam, na verdade, o que tá por trás de suplementos, da onde vem os fitoterápicos, os que não te contam que covid tem sequelas e tem gente sequelada até hoje e que precisa tratar. Porque na realidade, em algum tempo do seu corpo, em algum lugar do seu corpo, ficou uma pequena inflamação ou uma grande inflamação. Então eu vou deixar que elas se apresentem pra gente dar continuidade aqui nesse bate-papo. Bom, eu sou a Lilia Barros, sou psicanalista e eu vejo uma excelente oportunidade, mas eu vou deixar que a nossa amiga também se apresente antes de nós entrarmos nessa troca que é muito importante pra você. Então fica aí e já vai passando pra amiga, pra família, pro parente. Oi, olá, eu sou Bete Oliveira, sou terapeuta integrativa e hoje nós vamos ter um papo assim bem descontraído e bem instrutivo. Olha, se você me permite, eu queria também colocar que, antes de mais nada, é uma felicidade. Você que segue a doutora Ednisa Guedes há muito tempo, agora você pode estar pertinho dela, face a face, lá no auditório do Emoan. Então eu digo que ela é a nossa mestra, professora, mestra na área da farmacologia, além de pesquisadora. Então o que você vai assistir lá com a doutora Ednisa Guedes e os convidados, eu tenho a honra também de estar além do doutor Eli Magalhães, que é advogado, né? Também a nossa querida Dulce Alves, que também é farmacêutica, a profissional psicanalista e hipnoterapeuta Valdilene Oliveira também e a Bete como nossa mestra de cerimônias, porque muita gente lembra de Bete Oliveira não como terapeuta ou psicanalista. Quem é que não lembra aqui nesse Amazonas da Máxima Eventos? Então ela é que vai estar fazendo toda a organização, a infraestrutura de um evento de saúde, o que é muito importante. Então, gente, quem é que não quer viver mais e melhor? Todo mundo, né? Ninguém gosta de estar com dor, dor de cabeça, problemas de pele, melasma, né? Aquelas manchas horrorosas, aquelas olheiras horrorosas, ninguém gosta de estar aqueles quilinhos a mais, ninguém gosta de estar com colesterol, triglicerídeo alto, possivelmente ter um AVC, possivelmente ter um infarto, no futuro o câncer e sair nem pensar, a gente não pode nem pensar nisso aí, porque são coisas que acabam com a gente, acabam primeiro com o psicológico. Então, como é que a gente vai fazer isso? Quais as saídas? Quais os métodos? Hoje nós temos, né Lilia? Muitas coisas, muitos materiais, tanto para se educar, para autoconhecimento, como também para lançar mão, um creme, um suplemento. E que às vezes as pessoas dizem assim, ah, mas isso é muito caro e nem procura saber. Então, olha só, não é só por doença, é por saúde e longevidade. Quem é que não quer aqui longevidade? Quem é que não quer jovialidade, né? O prolongamento. Inclusive na área da beleza. O objetivo não é o lado médico, mas o lado do que você pode fazer e tem a sua mão. Por exemplo, quem é que já não ouviu falar em produtos como o Zempic, Botox? Será que você sabe mesmo como usa isso? Ah, porque é caro. Será que não está a sua mão e você não sabe? E tem mais uma coisa, como psicanalista, também nós vamos estar falando sobre a importância do psicossomático. E também já algo que é bem controverso ainda, que as pessoas desconhecem, sobre epigenética. Você sabia que seu psicológico influencia diretamente a sua saúde? Porque às vezes a medicina, o farmacologista, a farmacologia, os remédios, os medicamentos, estão ali trabalhando por você e os seus medos acabam cerceando todo esse trabalho. Então, para, vamos parar agora e falar de vida. Você que está fazendo um tratamento para doenças degenerativas, até mesmo para câncer, ou já está no pós-tratamento, você sabe mesmo como trabalhar para não voltar? Isso aí? Você sabe os seus direitos legais, inclusive que você tem acesso? Então, para você ter certeza, cada tema vai ter um tempo para você perguntar e a equipe responder. Tudo orquestrado pela doutora Ednil Zaguedes. Então, você que gosta, que gosta do trabalho dela, né? Porque quem convive com ela, você não sabe que bênção é. Porque nós trocamos tudo, inclusive o que pouca gente te contar. Então, lá nós podemos falar tudo, porque na internet tem palavrinhas que a internet corta. Então, lá você pode trazer a sua dúvida, trazer a sua pergunta e conhecer o que não te conta. É verdade, Beth? Isso que ela está falando? Com certeza. Você viu que eu concordei exatamente. Exatamente. Esse é um privilégio muito grande, uma bênção, termos uma amiga como você. Porque com o seu conhecimento, a sua expertise, a sua vivência, você nos transmite muito conhecimento e o conhecimento é libertador, né? É, eu acho assim, tudo que a gente conhece, sabe um pouco mais, a gente pode ter autocura, curar os outros e também libertar. Muitas vezes até tocar numa pessoa com abraço, que ela nunca foi abraçada, tem medo. Isso pode curar a pessoa, porque, por exemplo, o abraço, você sabia que o abraço ele libera dopamina? Que é um órgão de prazer para o cérebro, então, e isso expande no teu corpo. Então, isso aí é maravilhoso e ninguém, às vezes ninguém quer dar um abraço, a gente tem dificuldade de abraçar os outros. Bom, olha, hoje eu cheguei aqui, eu fui super recebida com um abraço. Cada um queria um abraço. O Liminha me abraçou tão apertado que eu pensei que ele ia quebrar, meia coluna hoje. Na verdade, é insegurança, porque as pessoas têm muito medo do que os outros podem achar. E se você tem medo de abraçar alguém com medo de ser mal interpretado, saiba que é o seu senso perceptivo que precisa ser estimulado, porque você sabe quem você pode abraçar. Como nós ficamos tão preocupados com o que os outros acham, a gente esquece de observar o outro. E se alguém que você abraçar te levar para o outro lado, diga, volte já para o seu corpo. Eu sei ser amiga, aprenda também. Aconteceu uma coisa muito... Isso aqui não foi ensaiada. Aconteceu ontem, 10 horas da noite, uma situação que eu tive que sair da minha casa. Ela estava deitada para dormir, tive que sair da minha casa. Eu não podia fazer nada pela pessoa, mas eu fui lá dar um abraço. E ela, só nesse abraço, no local que ela estava, que eu não posso revelar aqui onde ela estava, ela já ficou mais tranquila. Ela disse, obrigada pela senhora ter vindo. Isso significou muito para mim. Eu não podia fazer nada, mas eu fui lá dar um abraço na pessoa, porque eu amo essa pessoa. E falar em amor, quando a gente diz, eu te amo, a pessoa gosta de ouvir. É tão bom, gente, aquilo... Porque as coisas que... O externo também nos cura, o interno nos cura, e o externo também. Porque a gente sofre influência do ambiente. E quando eu digo, Lília, eu te amo, conte comigo. Isso para ela já vai dar uma segurança, uma fortaleza. O sistema imune dela vai lá para cima, gente. Ela vai se sentir segura. É igual quando você tem o bebê, ele está chorando, e você abraça o bebê, aquele bebê se sente seguro. A gente se sente assim. Eu me sinto assim. Então é importante. Foi uma coisa que não foi planejada. Isso aqui, porque foi uma coisa extra que aconteceu ontem. Acontece coisas na vida da gente que a gente não planeja. Um assalto, um atropelamento, uma doença. Então, às vezes, aquilo a gente não planeja. E eu fui lá abraçar, porque eu não podia fazer nada para essa pessoa, mas eu fui lá dar um abraço e mostrar o quanto eu gosto dessa pessoa e o quanto ela pode contar comigo. Ela disse bem assim, eu estava aqui sozinha e não tinha ninguém. Eu pensei que eu fosse infartar ou ter alguma coisa, que ela tem pressão alta, mas a senhora está aqui comigo. Então, aquilo... Nossa, ela parou de chorar. Aquilo ali, naquele momento, foi um remédio para ela. Foi um abençoado remédio que não veste em drogaria, nem manipula em farmácia. Ah, porque agora eu aprendi, viu, gente, com ela. E você também. Você sabe realmente a diferença de farmácia e drogaria? Então, você vai poder tirar dúvidas básicas como essa, mas para a sua vida. E tem um diferencial. O que você falou sobre esse lado mais humano do amor? Gente, vamos lá. Para agora tudo aí. Depois de um período de três anos de pandemia, será que não deu para valorizar um pouco mais a vida e perceber que muitos óbitos, além da pandemia, foi o medo que acabou com a tua imunidade e deixou sequelas não só físicas, mas no teu medo. Hoje tudo dá medo. Tudo a gente tem medo. Tudo dá medo. Se você espirrar perto de alguém, saem correndo. Então, está na hora. Está na hora de você dizer sim à vida. E para quem assiste aqui o Leia Bula, então você pode ver, literalmente, a nossa profissional Edilza Guedes de perto, onde você nem precisa ler. Você pode apenas perguntar. Ela responde e a equipe também que ela convidou vai responder para você. Você tocou num assunto legal. Sequelas do Covid. Sequelas do Covid existem, gente. Existe. Mesmo depois, um ano, dois, existe. Às vezes a pessoa tem, Ah, eu estou com uma dozinha na perna. Estou com uma dozinha na perna. Teve dois pacientes que eu ajudei no tratamento. Ele disse, estou com dor na perna. E a minha pressão está aumentando. Nunca tive pressão alta. Aí eu disse, tu está... Não quero te assustar, não. Mas tu está fazendo uma trombose. Vamos no angiologista. Ele foi. Dito e feito. A pessoa começou a tomar medicação. Fez todos os procedimentos. Ficou boa. Outro paciente. Ele disse, Nils, eu estou com fraqueza. Eu não aguento levantar da cama. Tudo dói. Tudo dói. E o meu dedímero está muito alto. É um marcador que vê o nível de inflamação. E se você tem probabilidade de ter trombose, né? Quer dizer, em algum local do teu corpo, as células endoteliais foram lesadas. Estão inflamadas. A gente pensa que, quando a gente vê um corte, aí a gente vê aquele negocinho amarelo, aquela secreção. Ali também acontece dentro do corpo da gente. E o que é? Inflamação. Então, ele foi obrigado a ficar seis meses de tratamento para que ele não infartasse, não tivesse AVC. E ele ficou recuperado. Mas ele não fez só isso. Ele também foi suplementar porque estava deficiente o sistema imunológico dele. Ele tinha fraqueza muscular. Por quê? Porque ele tinha inflamação. E porque ele estava sem suplementos vitamínicos, sem vitaminas, sem sais minerais, sem uma alimentação adequada. Então, a gente vai falar de tudo isso. E mais alguma coisa. Porque eu só estou dando uma leve pincelada aqui. Ainda tem mais, né? Assim, para apimentar um pouquinho mais. Todo mundo sabe, ok? O número de infartos que passou a ter. De AVC, tá? Ah, a sequela do Covid. Mas também tem como sequela psicológica, inclusive, além da física. Porque além dos infartos e AVCs que acontecem, as pessoas estão com pânico de tudo. Tudo. E isso baixa a imunidade. Então, você vai poder tirar as suas dúvidas, inclusive, sobre isso. Porque o medo da vida, ok? O medo da vida tem baixado a imunidade de muita gente. E sobre sequelas, tanto de pandemia, quanto aquilo que prometeram que você tomou 500 doses. Aqui nós não vamos entrar no mérito se é certo ou se é errado. Mas também tem deixado muita coisinha, palavrinhas soltas que estão dando medo. Tipo, spike. Você sabe realmente o que é isso? Tem como limpar meu corpo para que eu seja saudável e não dê problema? Claro que tem. Então, sequela, nós temos como trabalhar, inclusive, o teu psicológico e o teu físico. Correto? Então, tem um detalhe também. A turma que tem, às vezes, parentes em casa, se recuperando de doenças, né? Meu Deus, o que eu faço? Como eu ajudo a medicina? Então, é pra você. Eu vou botar assim, a master do Leia Bulletin, respondendo face a face. Pessoal, Lília, vou te falar uma coisa. Lili e Bete, e aqui os nossos apoiadores, ela, ele, minha e Paulo. Eu estava no CECOM já há dois anos. Fiquei dois anos e meio no CECOM. Saí em abril. Como aumentou o número de câncer de CA depois da COVID? Como aumentou? Já havia uma demanda reprimida, porque ficou sem atendimento, ficou sem, muitas vezes, sem cirurgia, mas aumentou muito. Muitas pessoas já terem a predisposição, né? E por fatores também de sequela. Então, a gente pensa, pô, não tinha nada, e agora tem isso. Aumentou muito. Então, a gente também vai falar sobre o CA, tá? Vou dar uma explicada legal. A gente vai falar sobre ansiedade, depressão. Tem muita gente ansiosa. Muita gente ansiosa e deprimida. E, às vezes, sabia que não é sequela de nenhuma doença? Às vezes, é uma falta de uma vitamina, de um sal mineral, de uma alimentação, e você não sabe? E se entope de remédio tarja preta. E pra tirar essa tarja preta? Pessoal, vou dizer uma coisa. É complicado tirar a tarja preta. É muito complicado. É um desmame que vocês não têm noção. Então, a gente vai falar isso, e a gente vai falar de uma coisa muito legal também. O canabidiol. O canabidiol, o canabidiol, hoje, está... O canabidiol está para este século, o século XXI, como a penicilina esteve para o século passado. Então, muita gente tinha... Ogeriza a penicilina, tinha alguns preconceitos, tinha algumas objeções. E hoje, o canabidiol vai sendo largamente estudado, tem artigo pelo mundo todo. Inclusive, ontem, eu estou fazendo uma pós-graduação já de canabidiol, que eu estou trabalhando com isso. Mas é interessante a gente saber que, na nossa fitoterapia, porque o canabidiol é um fitoterápico, tem também essa ferramenta importante... E poderosa. E poderosa para se fazer em algumas doenças. E o importante do canabidiol, ele não é só em nível cerebral, tá? Para doenças degenerativas, como a maioria fala. Ele também, hoje, é o número um para a ansiedade, para a depressão e para a prevenção de doenças degenerativas. Usá-lo também muito na dor crônica, em pacientes terminais com CA. E você, que gosta muito de se manter jovial e bela, você sabe mesmo o que já existe, né? No mercado? Então, eu acho que... Além do Botox, né? Além do Botox. Porque todo mundo, ai, fez Botox, ai, fez preenchimento dos lábios. Não, gente, tem muita coisa. Muita, muita coisa. Sem falar do tal do Osepique, né? Mas isso fica depois para você. Então, eu vejo uma oportunidade para você que está nos assistindo, para Manaus. Ah, e vamos falar também de cuidados paliativos, né? A doutora Dulcinha Alves. Porque, às vezes, você segue a prescrição médica, mas esquece o principal, que é o psicológico daquele paciente, e o seu, e da família, que se envolve e sofre junto. Então, é por vida que a gente te conhece. E te convida a estar junto. E detalhe, Beth, pode explicar um pouco a dinâmica? Porque não é o workshop que alguém entra, fala, fala, aí entra, e o outro fala, fala, fala. Tem a troca gostosa, integrativa, e interativa junto. Antes da Beth falar, eu queria, só pegando a tua deite, de cuidados paliativos, muita gente que já está em fase terminal do câncer, e tem outras comorbidades, outras pessoas com outras doenças, o cuidado paliativo, é nada mais, nada menos, aquele cuidado que você vai deixar o paciente à vontade, fazendo aquela medicação, nos horários corretos, com terapia, para o paciente ter um final, mais humano, sem dor, sem traumas, e isso também é muito importante, tanto para o paciente, como para a família, porque aí já vai preparar o paciente, e para a família. Mas eu acho muito importante, então eu chamo vocês, para assistir também a essa palestra, aliás, esse tema no nosso workshop. E sem esquecer, vamos lá, na psicologia, nós afirmamos, nós cuidamos do corpo, que esse é o objetivo do trabalho, do workshop, mas lembrando gente, quem falece é corpo, e é por conta disso, que a alma jamais morre, então por conta disso, venha, porque eu vejo muito sofrimento, e a família adoecendo, por conta de uma doença em família. É verdade. Pois é, o nosso workshop, ele vai ser na realidade, uma troca, os palestrantes irão, falar seus conteúdos, suas experiências, seus conhecimentos, e a plateia, vai interagir diretamente com eles, com as suas dúvidas, porque às vezes, nós temos muita pergunta, sobre os nossos tratamentos, mas nós não temos como, não temos abertura, para fazer essas perguntas, e quando fazemos, nem sempre somos respondidos, né? Então lá, é justamente para isso, é uma troca, vocês, os palestrantes, falarão, e vocês perguntarão, e haverá essa troca, porque nós queremos, essa coisa assim, de ligação, entre vocês, e os palestrantes, entre todos nós, gente, é o seguinte, eu quero receber de vocês, e quero que vocês compartilhem desse vídeo, sabe por quê? Eu digo sempre assim, saúde é vida, a gente pode ter dinheiro, pode ter bens materiais, mas quando a gente não tem saúde, a gente não tem nada, e a gente precisa, nesse momento, tratar da saúde mental, da saúde física, e também do espiritual, isso aí, independente de qual religião você seja, a gente precisa ter, essa pegada, essa consciência, saber que muitas vezes, muitas vezes, não todas as vezes, o poder está conosco, o poder do autoconhecimento, o poder, de mudar, a tua vida, e a vida do próximo, então, eu deixo esse convite, convido aqui vocês, olha, eu vou até intimar, eu não vou nem convidar, vou intimar, a Suelen está super séria hoje, mas eu vou dizer, Suelen, eu te amo, tem pergunta para a gente, Suelen? Ah não, então todo mundo entendeu o recado, eu queria que a Lilia, e a Beth Oliveira, a Lilia Barros e a Beth Oliveira, deixasse aqui, os endereços dela, e também o endereço, para o nosso evento, dia 24, na Auditório de Moan, bom, nós fizemos, a equipe se organizou, para que todos possam participar, você faz a sua inscrição, é uma inscrição, inclusive de 100 reais, que você pode parcelar, pode parcelar 100 reais, pode inclusive em 5 vezes, tá? No cartão, não tem problema, porque existe um custo de local, de infraestrutura, o objetivo é essa troca mesmo, tá? Então não vai doer, doer, é quando nós estamos sem esperança, sem vida, e não sabe para onde correr, então, ainda tem o doutor Hélio Magalhães, advogado lá, para eu te responder, não é menina, um abraço para o Hélio, não é? Olha aí, doutor Hélio, o Hélio vai, ele vai dar uma, uma super aula também, de como você pode adquirir, o canabidiol, e também, coisas que você não sabe, da saúde, quais são os teus direitos, que você pode fazer, porque às vezes, puxa, eu tenho direito de entrar, eu não sabia, eu perdi, eu gastei tanto dinheiro, então as pessoas não sabem, e essa informação, é super legal, então é saúde, corpo, alma, e direito legal, viu? Não perde essa não, é um sábado, de manhã e à tarde, ah, mas é um sábado, sua vida vale quanto? Porque quando fechou tudo no mundo, você ficou preso dentro de casa, e você repensou os seus valores, então, vale parar um sábado, para ter uma vida de maior qualidade, de maior decisões, com coragem de enfrentar o que precisa, e é isso que aumenta a tua imunidade, ajudando a medicina, farmacologia, trabalhando também, esse teu lado, então, já passa para aquela tua amiga, para o teu grupo de faculdade, ah, tem certificação, tá? Para você que faz faculdade, que precisa, né, atestar as horas, então, nós te esperamos lá, cem reais, pode ser cartão, pode ser pix, entra em contato, ok, né, Bet? Isso, vocês podem entrar em contato com a gente, através do WhatsApp, tá? Nós vamos deixar os... Gente, não deixa para a última hora, porque eu estou recebendo mensagem aqui, é, fechando, eu estou recebendo aqui, é, mensagem de médica, eu disse, poxa, mas os médicos vão para a minha palestra, sim, vão para a palestra. Ah, ainda tem uma coisa muito legal, essa é a primeira edição, tá? desse workshop, aquilo que não te contam, é a primeira, porque nós faremos, a partir do ano que vem, três vezes com convidados diferentes, isso que é legal, sendo orquestrado pela nossa, a mestra, né, aqui, da farmacologia, e o objetivo, não é dar aula de farmácia, bioquímica e psicologia, não, é experiência de pesquisa, onde você não encontra em outro local, e o telefone, 92, tá? 17, 99417-6275, então, entre e dizer, eu quero me escrever, basta o seu nome, o seu celular, e a forma, né, de você, e quando você quer efetivar, mas não perde tempo, e compartilha, com aquela família, que você sabe que precisa ouvir, que quer tirar as dúvidas, com aquela pessoa, com o teu grupo, foi feito, para você, e vou repetir, em vez de ler a bula, a dona da bula, vai estar lá, para responder, Exatamente, fala também, com a gente no direct, me segue lá, no arroba, ednewsaguedesfarma, segue também, gente, toda vez, eu faço essa chamada, né, o portal do Holanda, no site, no Facebook, no Twitter, no Instagram, também no YouTube, WhatsApp, e a gente está aqui, né, também eu tenho o Telegram, eu deixo assim, um super abraço, para vocês, gratidão, no dia de hoje, um abraço, para a Suelen, Paulo, e minha, muito obrigada, por sempre estarmos juntos, viu, gratidão, até o próximo Leabula.